3.040 cães foram incluídos pela Vigilância Sanitária de Tianguá na lista de animais sem donos. Situação que acaba trazendo riscos à saúde da população. Uma organização não governamental está sendo criada para tentar resolver o problema. Nos bairros mais afastados ou nas principais avenidas e praças do centro, a presença de cães é frequente. Em praticamente todas as regiões da cidade, é possível encontrar os animais, na maioria das vezes doentes, vagando de rua em rua à procura de alimento. Um problema que só cresce. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a população canina de Tianguá é de mais de 15 mil animais. Deste total, 20%, mais de 3 mil cães estão abandonados nas ruas da cidade. Sensível a esse problema, o ambientalista Natal Portela, com o apoio de outras pessoas, está criando uma ONG para acolher, cuidar e encontrar uma família para cada animal. Eu caminho muito na cidade, aí eu encontro durante o dia todo muitos animais abandonados. E aí surgiu daí, várias pessoas tinham ações individuais, de resgatar, animais à rua, cuidar e arranjar da ação. E aí, por essa situação inquietagem é. O projeto terá apoio das Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde. E o que a gente decidiu como prioridade? Fazermos uma campanha no dia D, municipal, que será no dia 17 de junho. O material educativo já está pronto. Logo em seguida, nós vamos fazer uma audiência pública, no dia 29 de junho, para discutir o problema com o Ministério Público, com a Câmara Municipal e com os senhores da sociedade, com a sociedade civil organizada, no sentido de traçar também um plano definitivo para resolver a questão dos cães errantes. A gestão municipal já tentou resolver o problema utilizando a carrocinha, mas a iniciativa não teria sido bem aceita pela sociedade. Na hora que você vai pegar esse animal, ele aparece no segmento dos donos. Enquanto ele está na rua, ele está sem dono. Para Natal, o problema é social e necessita de um trabalho que inclui a castração dos cães e, principalmente, a conscientização dos criadores. Muita gente abandona bichos adultos, abandona filhotes, costumam colocar no mercado, que, inclusive, vai estar mudando de local ao mercado, para o mais novo, que foi construído recentemente, e aí vai ficar um monte de filhotes de gatos, sobretudo, abandonados, né? Porque cachorro é a norma de caminha. Gato é territorialista, vai ficar lá esses bichos. Gato é territorialista, vai ficar lá esses bichos. Gato é territorialista, vai ficar lá esses bichos.